Como você vê a questão das igrejas neopentecostais daqui a alguns anos? Você acredita que vai acabar ou vai piorar? Não, não vai acabar. Não vai acabar porque aqui não é uma fonte de dinheiro. Num país como esse nosso, onde a gente faz tudo, as autoridades fazem tudo para não educar as pessoas, especialmente esse governo perdeu quatro anos de educação, jogados no lixo, no lixo. E quatro anos de educação a gente não recupera em outros quatro anos, às vezes leva oito anos para recuperar quatro anos de falta de educação, de desmonte da máquina pública. Eu espero em Deus que não seja assim. Mas não, enquanto o Brasil tiver mais de 50% de analfabetos funcionais, são pessoas que ouvem, não entendem, leem e não compreendem, vai haver espaço para a igreja neopentecostal e pentecostal fanática, a torto e a direito. Só educação, só universidade, faculdade, cursos, campos, instrução, só instrução também política, instrução democrática, instrução cidadã, instrução constitucional, instrução institucional, para saber como funciona um Estado democrático de direito, é que pode nos ajudar a crescermos daqui a uns anos, para irmos vendo diminuir o poder enlouquecedor desses movimentos de natureza neopentecostal, que estão de antemão vendidos a qualquer poder político que apareça. Eles vão ficar com o Bolsonaro até verem de fato que o Bolsonaro já perdeu a eleição, como já perdeu. Mas eles vão ficar, porque eles têm ainda quase um ano para ganhar de verba de publicidade, de canal de televisão digital, de rádios ainda com frequências liberadas no país, de terrenos do Estado a serem transferidos, incomodados de 50 a 100 anos para a igreja, em pagamentos, em abonos de dívidas de bilhões. Eles vão ficar, tudo isso, vendendo essa tentativa de reeleição do Bolsonaro, está custando bilhões. Foi como a tentativa de reeleição da Dilma, que custou bilhões no primeiro mandato e mais caro ainda no segundo. Bilhões. Fora essa verba, esse fundo eleitoral, tem os bilhões do Centrão, os bilhões de verba secreta destinada. Bilhões. É o custo da eleição. Então, ignorância não leva isso em consideração. O Brasil vai continuar uma república de bananas Pacovan. Não sei se vocês sabem o que é uma banana Pacovan. Na minha terra, tem banana Pacovan, uma banana roxa. Por dentro ela é docinha, ela é gostosa. Mas ela é quase do tamanho de uma ingá. Enorme. O Brasil é o país da república da banana Pacovan. Não é banana nanica, não. É Pacovan. É a nossa aqui. Do tamanho da nossa ignorância. Do tamanho da burrice do ministro da educação, do reverendo Milton, que pode até dar conta de ser um pastor lá em Santos ou aonde quer que as políticas da igreja presbiteriana o coloquem no Mackenzie, que é só politicagem. Agora, para cuidar do Ministério da Educação, de um país complexo como o Brasil, ele não tem a menor condição, não teria nem de cuidar do Mackenzie. Com todas as exigências de um curso superior, de alto nível, ele não teria. Quanto mais desse aqui, só mesmo para agradar Bolsonaro. É como o nosso querido ministro terrívelmente evangélico. Ele não entraria por meios de créditos pessoais. tem milhares na frente dele, com mais competência, com mais direito de entrar, com menos manipulação para que isso ocorra. Então, a gente está perdendo muito tempo, 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 andando para trás na cultura, no meio ambiente. É um atraso, é um reprocesso ao paleolítico. É um negócio tenebroso o que conseguiram fazer, o que esse governo brucutu está conseguindo fazer com o nosso país. Então, vai demorar tempo para isso passar.